Deixa ele aí, deixa ele aí Comeu isso Dona Maria Pega o pau deles Cora Dona Maria Vai isso Dona Maria, vai força Vai, vai Dona Maria Vai Dona Maria, força, força Pega isso Dona Maria, isso Come ele Come ele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai Olha a cara dele Não fica assim não, cara, ela tá te escumendo A Dona Maria que não comeu, mas não consegue Pega a peraia, pega a peraia Pega a peraia, pega a peraia Pega a peraia Caralho, caralho, que escuro Olha Ai que que tá maneiro aqui, velho Trelhou a luz Vai pra cima, vai pra mim, vai pra cá Vai pra onde? Vai pra mim aqui, vai Vai, vai, vai Come ele, come ele Come ele Vai, vai, vai Vai pra lá, ó Quero te falar Parou, parou Trelou Trelou